Olá, eu sou a Ana do curso de Design no Ismat, que se situa em Portimão e já lá vão 3 anos de experiências e novidades espetaculares. Temos uns professores que estão 24 sobre 24 horas sempre a apoiar-nos e a perguntar se nós precisamos de ajuda é algo inacreditável e que é poucos sítios que encontramos e design é muito mais daquilo que a gente possa imaginar e do que nós pensávamos que íamos encontrar.